Fala galerinha do Youtube, Paulo aqui, agora vou ensinar para o pessoal, na prática aqui, nós não tiramos móveis ainda, mas na sequência do vídeo anterior, eu estava mostrando como preparar, tá pessoal, aqui a Cica 1, como bater ela até ela ficar nessa consistência, no outro vídeo vocês não podem assistir, misturando que ela fica água em cima, então tem que ir batendo ela até chegar a esse ponto aqui, tá pessoal, quem assistiu o outro vídeo vai ver lá, tá vendo no outro vídeo, que aqui está uma crosta muito grande, tá pessoal, não sei se eu vou unificar os vídeos, uma crosta grande que é a fibra de vidro, polímeros de vidro, então antes de nós tirar, vamos mexendo de 7 a 10 minutos com calma, já mexemos, tá pessoal, está no outro vídeo, então já saiu, já está no ponto de usar, agora como eu estava explicando, pessoal, eu vou mostrar na prática no vídeo seguinte, eu só pegar um recipiente, como eu já expliquei, são 2 litros de ciclo, um para cada 50 quilos de cimento, como é que nós estamos trabalhando, pessoal, nós estamos trabalhando aqui com a argamassa AC1, tá pessoal, que ela é para piso, para colocar piso, nós estamos usando ela aqui, que nós vamos aterrar toda essa área, tá pessoal, 20 centímetros por causa da umidade, fecha a umidade que está subindo aqui, pessoal, então está chegando todo o móvel do cliente, então nós vamos botar aqui 20 centímetros de altura, porque a casa é mais baixa, que o nível da rua, então nós vamos botar 20 centímetros de aterro, já batemos na nivelação, até o nível, e assim nós vamos usar uma guarda, um concreto também permeabilizado com cica 1, como são 2 litros, pessoal, eu já ensinei a vocês, nós vamos trabalhar com 20 litros, então seria 1 litro de cica 1 para cada 25 quilos de cimento, como nós vamos trabalhar com a AC1, eu vou pegar aqui uma medida, pessoal, de meio litro, não pode 12, 13 litros, 15 litros, você não pode chegar até em cima, porque você tem que botar aqui ainda a cica, você vai misturar, então eu vou pegar aqui meio litro, tá pessoal, aqui ó, não deixando em contato com o óculos, tá pessoal, se possível uma luva de proteção, vou mostrar como você misturar, tá pessoal, olha aqui ó, como fazer, meio litro, tá pessoal, olha aqui ó, nessa água, porque ela é diluída, pessoal, na água, eu vou te mostrar a vocês, no caso aqui, pessoal, você vai gastar de 15 a 30 litros de água no saco de cimento, faturar água ou cimento, quanto menos água, mais forte fica a tua argamassa, teu trabalho de impermeabilização, tá pessoal, o que vai impermeabilizar? esses polímetros de vidro, vou botar 700ml aqui, tá pessoal, você vai botar de 800 a 1 litro, porque são 2 litros e 50 quilos, nós vamos trabalhar com 20 quilos, eu vou botar a cica aqui, aqui em cima, vou botar aqui ó, cica de 800ml, tá vendo aqui pessoal, 800ml, tá, aqui é marquinha, 800ml, para cada 13 litros de água, você pode colocar em 10 litros de água ou a 13, você não pode encher até a boca aqui, porque senão você não vai ter espaço para colocar a fibra, então pessoal, se colocar esse material aqui, você vai mexer, tá pessoal, mexendo aqui o passo a passo para você botar, para você não errar, sempre com cuidado, aqui você já pode fechar, tá pessoal, esse aqui você já pode fechar esse recipiente, tá pessoal, se fechou aqui, pessoal, tem algumas falhas aqui, porque tudo aqui é ao vivo, tá pessoal, nós fazemos a obra, tá, nós já vamos fazer uma parte, já foi limpa, porque esse imóvel foi para cá, então a parte da casa já está sem imóvel, então vamos fazer uma sala pelo banheiro, então vamos fazer aqui pessoal, você vai mexer, vamos fazer aqui ó, dá uma olhada, vamos misturando, faz aqui vergonha, então essa aqui pessoal, quando essa fibra pessoal, ela secar, essa vai fechar toda a rede capilar de umidade, tá pessoal, porque se você não fizer isso, colocar teu aterro, como já expliquei no vídeo anterior, essa umidade que está vindo aqui, essa umidade ascendente pessoal, que está vindo pelo piso, por ser muito baixa, vai levar o aterro, ela vai subir pelo barro, vai sacar a tua parede, do mesmo jeito, vai infiltrar só, vai passar, então não vai adiantar botar um concreto por cima, uma guarda, que nós chamamos de aguarda, se você não fizer, onde vai levar o aterro, o barro, se você não fizer essa proteção aqui em todo canto da parede, em volta da casa toda, tá pessoal, onde colocar o barro, muita gente coloca o barro, a terra, e continua a umidade, a umidade continua subindo, a umidade continua subindo, até 80 centímetros do chão, tá pessoal, para quem não sabe, então olha aqui pessoal, o que fica ó, eu tenho 800ml, esse bom de 13 litros, ó, por que pessoal, porque você tem que ir colocando aos poucos, eu vou explicar a vocês, ó, mexeu com paciência, como você mexeu ali 10 minutos, de 8 a 10 minutos, até todos os folhinhos de vidro que estavam embaixo, como vocês viram aqui no vídeo anterior, subiu, estou mexendo aqui para misturar essa água que vai ser usada, tem que ser água ali para água potável, tá pessoal, é o passo a passo, comece devagarzinho, se inscreve no canal, dá aquele like bacana, curte, Paulo aqui, tá pessoal, muita luz e paz para vocês, tem tempo que eu não posto vídeo, tá pessoal, mas agora eu vou postar de novo, pegamos essa outra obra aqui, estamos com duas obras de escada, mas Deus te abençoar, tá pessoal, aqui né pessoal, pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada, vamos dar graça a Deus por tudo, o importante é luz, paz, caridade no coração, muito amor, né pessoal, e humildade, né, e ser grato a Deus por tudo, e vamos aqui pessoal, enquanto você vai vendo, você vai reformar, construir, vai aterrar seu imóvel aí pessoal, aqui ó, já está preparado, então aqui pessoal, já é a solução da água, tá pessoal, a água vai ser usada, tá pessoal, nesse saco de 20 quilos aqui, tá pessoal, eu botei 800ml, está bem forte, vai fechar bem a rede capilar, aqui vai impedir, depois que ele fecha, firma, ela, firma a camada de proteção de fibra de vidro, tá pessoal, você tem que estar se posicionar limpinho, para não entrar em contato com sujeito, agora pessoal, o próximo passo, é você colocar essa água, os cocos, primeiro, aqui no recipiente, pessoal, que não tem nada ensaiado, a gente faz na hora, eu observei aqui, que quebraram esse bode aqui, tem que ser bode, está quebrado, não vai adiantar botar esse bode, vai vazar a água toda, o bode está limpinho, tem que ser bode igual a frigueira, mas está quebrado, infelizmente, eu não vou poder usar esse bode, nenhuma que esse bode vai precisar de improvisar hoje, então, pessoal, nós vamos improvisar, que esse outro bode também está limpo, o rapaz já limpou, ele está quebrado, vocês podem ver que está quebrado, mas não tem como, hoje é sábado, dá pessoal, buscar outro bode, essa hora, em lugar nenhum, nem na outra obra, que já pararam o serviço, então, esse aqui, pessoal, limpinho, não ouviu, mas está quebrado, o pedreiro subiu em cima, para usar para fazer essa ligação aqui, pessoal, não usou a escada, quebrou aqui, então, aqui, já vai estar quebrado, fecha aqui, para você ver que está quebrado, então, nós vamos usar esse outro bode aqui, que também já está limpinho, tá pessoal, só quebrado aqui a ponta, Paulo, o que eu boto primeiro, a água, que já está com a cica 1, ou a massa, lembrando, pessoal, você pode fazer com massa de cimento, tá pessoal, com a massa comum, 4 milímetros de areia, um monte de cimento, para cada 4 milímetros de areia, uma medida de cimento, que é a massa comum, aqui nós estamos usando a massa de flotapiso, mas você não é obrigatoriamente necessário, você usar essa massa que eu estou usando, você pode usar 50 quilos de cimento, por 2 litros de cica 1, e fazer a sua própria massa comum, e espalhar na parede, tá pessoal, ela vai ficar em perigo do mesmo jeito, que o cliente que quis usar a massa assim, até faz isso para nós, tá pessoal, que é mais fácil de esticar, porque nós vamos esticar com essa desempéria dessa aqui, tá pessoal, vou estar mostrando a vocês como é feito de serviço muito fácil, já vai ficando lisinho, coisa de louco, rende muito serviço, tá pessoal, então você pode escolher, com a argamassa 1, AC1, AC2, AC8, você quer argamassa por longe, para piso, tá pessoal, então como é que você faz, pequeno, primeiro, pessoal, você vai colocar o líquido, se você colocar o pó, vai embolar tudo, então você coloca um pouco nesse líquido aqui, tá pessoal, vai colocar um pouco, devagar, para não respingar no olho, tá, coloquei uma parte, você não vai colocar a água toda não, tá pessoal, me serva bem aqui, você vai ficar, para a pessoa ver, porque você vai fazer aos poucos, você vai colocar agora a massa, você vai cortar aqui, o passo a passo, tá pessoal, de como você vai trabalhar com, seja com 50 quilos, 50 quilos, você vai colocar no chão, direto na massa, a água na massa vai bater com a enxada, né, aqui não, aqui nós vamos bater com o batedor, tá pessoal, olha aí, olha o batedor aí, mostra aí o batedor, então como nós vamos bater no batedor, vou mostrar a vocês, com a faquinha cega, aqui pessoal, não tem improviso não, não tem macete não, tá pessoal, nós trabalha no dia a dia, não é mesmo, porque a gente ensina por passo a passo, como fazer, então primeiro líquido, foi o maior foco aqui, primeiro líquido, tá, agora, não bota todo, senão de quando você faz tudo uma vez, tá pessoal, isso aqui, essa aqui existe pouca água, fator negocimento, quanto menos água você utilizar na tua massa, mais resistência ela vai ter, tá, em toda massa, então você vem aqui, coloca aos poucos, tá pessoal, cuidado para não respingar a tua vista, aos poucos, tá pessoal, o certo é uma máscara, você não respirar esse pó, coloquei um pouquinho aqui pessoal, tá bom, olha aqui ó, coloquei uma parte, você vai colocar aos poucos, você vai colocar tudo não, tá pessoal, aqui ó, parei, tem que ter uma máscara aqui, tá pessoal, com a bola de uma máscara, perdeu aqui ó, fecha o pano de desperdício material, tocou o outro passo seguinte pessoal, isso aqui ó, fecha aqui cara, isso aqui ó, você vai trabalhar com um baterador desse, cerca de 20 reais, em qualquer loja de bateria de construção, tá pessoal, você vem aqui ó, aos poucos, tá pessoal, bota lá no fundo, para não respingar, dá uma fecha aqui cara, lá em cima, aqui ó, e vai para a mão, tá vendo, tá vendo, tá vendo, ó, ok pessoal, e sempre com águas de proteção, para aqui ó, fecha aqui, para não respingar a tua vista, tá muito líquido, tá vendo pessoal, aí sim, esse é o que eu quero dizer a vocês, para cada serviço, tem um tipo de medida, então você vai acrescentando pó pessoal, aos poucos, por isso que tem que ter água, tem que ser água primeiro, tá pessoal, é necessário, luva de proteção, olha pessoal, eu coloquei mais um pouco, da água massa, vai ter que fechar aqui, tem que ser aos poucos pessoal, e uma luva, para você não ficar, faz o que mesmo, para você não ficar respirando, esse pó foi muito moda pessoal, assim a máscara, e uma luva, a luva nesse caso aqui não é tanto, mas a máscara é respiratória, vou lá de novo aqui pessoal, fecha aqui, você arreia a mão, a reia pega lá no fim, você arreia a mão, e eu vou levar aqui ó, até você atingir, a consistência que você quer, para você dar nas paredes, seja com reboco, com conserto de argama de paredes, tá, eu vou mostrar a vocês agora aqui, eu vou levar lá para o, ainda não está no ponto, olha, essa renda está muito mole, mas tem pedido, já gostaria, já assim, já dá para trabalhar quase assim, tá pessoal, é algum tipo de conserto, onde ficou meio fundo a parede, tem que consertar, já está ótimo, então vou botar mais, e pôs isso que viu pessoal, um pouco agora, dá uma olhada, só acho que, mostra aqui ó, essa aqui pessoal, de vez que você tem que bater ela, para subir tá, que a fibra de vidro ela desce, dá uma olhada, faz aqui mesmo, olha como é que fica mais amarela, quando eu boto aqui, que a fibra de vidro ela desce, ela é pesada tá pessoal, os polímeros de vidro ela desce, todas as se for usadas, você faz isso aqui tá pessoal, não esquece tá, tanto aqui no vasilhame, já misturado com água, como ela pura, ela pura desce mais ainda tá pessoal, daqui eu vou mostrar a vocês, como é que já está branquinho em cima, o amarelo todo desce, que é os polímeros, então pessoal, agora eu vou usar, aí você bate de 3 a 5 minutos, tá vendo, vai batendo, 3 a 5 minutos, atingiu a consistência desejada, você para, olha só pessoal, fica limpinho, não é trabalhoso, isso aqui é barato, e vamos ao passo seguinte tá pessoal, que é o que, nós vamos agora aqui, quem não tem a desempenadeira de aço, pode ser um desempenadeiro comum, a de armadeira, mas nós vamos usar de aço, para esticar, esticar mais rápido tá pessoal, para vocês mais rápido, e nós vamos ao serviço agora, no outro cômodo, e aí, para aço, é, e aí, aço, e aí,